Iniciamos a gravação. Continua a faixa 5ª no texto? Não, agora está bom. Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente em mais um clube de leitura. Agora nós vamos para o nosso lar. É muito bom ter todos vocês aqui. Hoje nós temos duas pessoas novas aqui. Nós estamos com a Maria Socorro, com a Mônica, que veio aumentar o nosso time de leitores. E para a gente iniciar, vamos começar com uma prece? Vamos pedir para a Maria do Socorro fazer a nossa prece inicial hoje, já que ela está estreando? Ok. Vamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, a espiritualidade que nos assiste, aos nossos mentores, para que, nesse momento, possamos estar sintonizados com as forças do bem, com todos aqueles que nos trazem a paz, a harmonia e o entendimento. E assim, vamos, todos juntos, dizendo a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado que seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje, perdoai-se como as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos bebedores. não nos deixeis cairmos em tentações de vida, de todos os irmãos. É teu poder e a glória para o Cristo. É assim tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bora lá, Mi? Bora lá. Quer começar a ler? Pode começar. Bem, a gente vai começar hoje, então, a série, o primeiro livro da série André Luiz. E a Lílian, ela fez aqui um apanhado sobre, descrevendo aqui sobre a obra, que eu acho muito interessante aí. Nosso Lar é uma obra psicografada, é o primeiro dos treze livros da série Espírita, A Vida no Mundo Espiritual, também conhecida como série Nosso Lar, criada pelo médium brasileiro Chico Xavier. Foi lançada em 1944, e o romance Nosso Lar é um clássico da literatura espírita, que versa sobre os primeiros anos do médico André Luiz, após seu desencarne em Nosso Lar, uma colônia espiritual onde se reúne espíritos para aprender e trabalhar entre uma encarnação e outra. O romance levanta questões acerca do sentido do trabalho justo e dignificante e da lei de causa e efeito, a que todos os espíritos, segundo o espiritismo, estariam submetidos. Bem, o que eu entendo sobre o Nosso Lar? Para mim, ele abriu as portas. Ele dá uma visão mais ampla, mais detalhada sobre o que é esse mundo espiritual. Na minha vida, ele foi o divisor de águas. Até o lançamento do filme Nosso Lar, eu tinha medo de tudo, de espíritos. Foi a partir disso que eu comecei, então, a estudar a doutrina espírita. Então, até Chico mesmo fala que essa obra era para o despertamento da humanidade. E o Nosso Lar é o primeiro livro que conta, na verdade, só a trajetória dele. Está resumido aí contando sobre a vida de André Luiz. E isso é muito interessante, porque a gente vê ali que ele é um espírito imperfeito, cheio de dificuldades, faltava ali o entendimento, viveu uma vida desregrada, desencarnou até por suicídio inconsciente. E, mesmo assim, ele se voltou ao trabalho, se postou ali de... Não, eu vou. Tomou a decisão de mudar e fez um trabalho maravilhoso aí, esse Nosso Lar conta esse início da vida dele, dessa vida lá nesse mundo espiritual. E depois a gente vai ver nos demais livros que ele realmente foi o tal do repórter do mundo espiritual, repórter do além, como ele é conhecido. Então, é um livro aí que acho que todos os espíritas, aliás, todo mundo deveria ler, porque ele realmente fala ali, tem muito embasamento, todo embasamento doutrinário. Primeira coisa que ele começa a falar já é sobre o suicídio inconsciente, que é uma coisa que está na doutrina, e nós estudamos isso. E ele não conhecia, e com certeza muita gente ali que leu também não sabia, que talvez não tenha o embasamento doutrinário necessário, então ficou conhecendo sobre o suicídio inconsciente na obra de André Luiz, no Nosso Lar. É isso? Quem mais? Quem mais? Esse texto aqui, Mi, a gente depois vai compartilhar com eles, a gente manda um PDF para vocês, porque é um texto bastante extenso, ele tem algumas curiosidades a respeito do livro, e também como que foi o encontro de André Luiz com Chico Xavier, como foi proporcionado esse encontro, como Emmanuel trouxe, Emmanuel e Bezerra de Menezes proporcionou esse encontro, a forma com que isso tudo foi trabalhado para que eles pudessem se conhecerem, chegar no preparo de André Luiz lá em Nosso Lar, para todo esse trabalho que ele estava desenvolvendo, e depois chegar também para o trabalho que o Chico ia desenvolver aqui dessas psicografias. É uma leitura, está bastante resumido, essa leitura aqui embaixo foi retirada do livro da Sueli Calda Schubert, é muito interessante, é bom para vocês aguçar a curiosidade e buscar mais informação. Isso aqui a gente vai deixar para vocês aí depois no grupo, para vocês estarem dando uma lidinha. Vou tirar o compartilhamento então, Miki, eu acho que agora a gente podia falar do livro, é isso ou você prefere que fique aqui? Não, pode colocar as carinhas de todo mundo, né? É melhor, né? Você já resumiu bem essa parte. Acho que... Só fala basicamente sobre... sobre o livro, como que foi essa... essa junção deles, esse encontro deles, não é isso? Isso. Como quando Emmanuel, porque Emmanuel trouxe, apresentou os dois, tem uma parte aqui que ele fala a respeito disso, que em 1941, noto contudo que Emmanuel, desde 1941, se dedica afetuosamente aos trabalhos de André Luiz. Por essa época disse-me ele a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de algo lançar em nosso meio com o objetivo de despertamento. Falou-me que projetavam trazer nos páginas que nos dessem a conhecer aspectos da vida que nos esperam do outro lado. E desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavalheiro espiritual que depois se revelou por André Luiz ao lado de Emmanuel. Assim, decorreram dois anos antes de nosso lar. Então, houve toda uma preparação disso. Houve muito estudo pela parte dos dois. Muito preparo também. Para ter essa conexão entre eles, havia essa necessidade. Uma obra tão grandiosa. Porque se a gente for analisar, realmente é a obra do despertamento. Ai, legal olhar para a cara de você. É a obra do despertamento. Porque, olha, ela veio como livro que já deve ter auxiliado milhões de pessoas, né? Quando foi lançado. Depois ele veio como novela. Eu não sabia que a novela Viagem era baseada no nosso lar. Que arrebatou também muita gente. Teve reprise depois em 94, né? E o filme Nosso Lar, que teve 4 milhões de... Como que fala quando vai no cinema? Espectadores? Espectadores no cinema. 4 milhões foram assistir o filme no cinema, né? E se você olhar no YouTube, também assim tem recorde de visualizações. Então, realmente veio para esse despertamento, né? Que eu sou um exemplo desse fato. Bem, o que vocês acharam? E aí, velhinha? O que você achou? Fala aí para a gente. Eu gostaria de ter tido um tempo para fazer um resuminho, como normalmente eu faço, né? Mas eu sou meia suspeita para falar desse livro. Porque foi graças a ele que eu entrei na doutrina espírita. Uma amiga me emprestou o livro. Eu li e fui conversar com ela. Não tinha noção do que era isso. Ela falou, ah, eu vou te levar. Vamos lá comigo. Eu vou te levar para você ver. Estou até hoje há uns 30 anos, mais ou menos. Então, eu acho que os últimos conceitos que ele dá, aquilo que você falou do suicídio involuntário, o encontro com a mãe dele que estava num outro plano, um pouco acima. Ela teve que descer para vir falar com ele, que bate o que a gente estava falando no evangelho hoje. Cada um está numa fase. Há uma das coisas também que eu gostei muito, que é um conhecimento para as pessoas que ainda não tem que se despertar aqui no lado espiritual. Não sei se vocês lembram, tem o capítulo 29, a visão de Francisco, que é um espírito que ele está obsediado por ele mesmo. porque ele se vê. Ele fica apavorado, diz que tem alguém atrás dele, e é o próprio corpo dele que ele está do lado. Vendo. Então, isso também é um ensinamento do conhecimento que você não tem, e aí tudo que você passa. E o que me marcou bastante, que foi uma grande mudança do André Luiz, foi quando ele voltou, é mais um finalzinho, que ele voltou para encontrar com a família. Que é quando ele viu que a esposa dele tinha casado de novo, estavam lá os filhos, e quanto conhecimento de tudo isso que ele passou durante todo esse tempo no nosso lar, foi a hora que realmente ele aplicou. espera um pouco, como que eu posso odiar, não gostar, se eu aprendi a ter amor? Isso para mim, assim, desde a primeira vez que eu li, eu achei, assim, muito emocionante. É uma parte de que você colocou tudo aquilo que você viu e ele passou a ajudá-lo, a ajudar a família. Então, realmente, isso eu nem vejo como um romance, isso daqui é um livro de estudos, que tem, acho que, todos os conceitos que nós temos no espiritismo, ele está aqui dentro. cada um dentro de um capítulo. Deixa agora, que talvez cada pessoa tenha achado um pedacinho que chamou mais atenção, que viu. Recomendo para se ler cem vezes, viu? Olha, tem duas coisas, assim, que eu, assim, que eu gosto muito desse livro. Dessa vez, eu não li, dessa vez, eu ouvi rádio e novela. Então, tem duas coisas. é que ele, um espírito super imperfeito, né, com várias coisas para resgatar, ele consegue ali, com muito esforço, muito trabalho, o que? Dá um salto na evolução dele. Porque esse trabalho que ele fez para a humanidade, né, foi um salto na evolução dele. Porém, um espírito ainda muito imperfeito, né? Veja o caso da Elisa, que está lá no capítulo, lá para o mais para o final, que eu não lembro o capítulo. Elisa, a empregada da casa dele, que ele destruiu a vida da Elisa, né? Que é algo o quê? Que ele vai ter que reparar. Em alguma encarnação, ele vai precisar reparar essa... Isso, né? E outra coisa foi a questão do... Aquela frase que a gente sempre ouve do nosso querido Mário Mazei, como que é? Qual delas, Mir? Ah, não, peraí, peraí, deixa eu achar aqui. Quando o servidor está pronto... O trabalho aparece. O serviço aparece. Frase de Genésio no capítulo 26. Eu acho que isso é, assim, de uma perfeição, que realmente é. E aí a gente vê no exemplo dele que realmente foi isso. Ele precisou o quê? Estar pronto para o trabalho. E o que é esse estar pronto? Baixar ali o nariz empinado, né? Se tornar humilde e pronto para servir. Que é o nosso maior... Então, é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu acho que nessa caminhada dele, dessa busca da humildade, os exemplos que ele via na frente dele e que ele não conseguia trazer para si, né? No começo, ele via sempre o outro. Mas como? Que não sei o quê e tal, né? Ele não conseguia se enxergar dentro daquele espelho que ele estava vendo no outro. E essa evolução é muito interessante. Porque eu acho que o André, ali, ele vem nos colocar na nossa realidade, né? Ele mostra o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos ser humildes. Então, o que ele coloca é... Olha aqui, ó. Está vendo? Olha a dificuldade que a gente enfrenta. E que é difícil. É muito difícil. Já começa o livro, né? Sobre o tal do suicídio inconsciente que ele não... Mas como assim? Não aceita. Não aceita. Não aceita de jeito nenhum, né? E como assim? E até ali, com as explicações, ainda demorou um tempinho para ele entender isso. Outra coisa que eu achei muito interessante no capítulo 3, sobre o poder da oração. Eles lá, todos os dias, né? Eles fazem lá a oração. Para quê? Para o equilíbrio da colônia. Uma oração coletiva que é feita para o equilíbrio da colônia. Isso eu acho assim, porque isso a gente precisa... Se uma colônia que tem um milhão de habitantes faz aquilo para o equilíbrio dela, imagina nós, né? Estamos aqui encarnados. O quanto que a gente precisa da oração. O quanto é importante a oração. Uma outra coisa que me deixou... Desculpa, pode falar, Verinha. Não, eu ia complementando o que vocês falaram de que ele conseguindo, ele batalhar o orgulho dele e ele chegar na humildade. Isso eu tinha marcado no capítulo 14, quando ele se oferece para o Clarencio para ele trabalhar como médico no hospital. Ele era um médico, afinal de contas, né? E o Clarencio diz que ele não se preparou convenientemente para aqueles trabalhos. E aí é que ele coloca, quando humildemente ele diz, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização em paz. Quer dizer, foi outro lado, assim, muito importante. É. Quando ele chegou como médico, eu vou, né? Estou ali no hospital, né? Se achando, né? Se achando, né? Ele estava com tudo. É a hora que ele entender também no meio de tudo. Foi outro aqui que eu também marquei. Obrigada, meninas. Fala, Lili. Eu acho que uma coisa que é muito interessante da gente ver é que aqui a gente vê a evolução do André, que ele chega ali, né? Em perfeitésimo, com todos aqueles pensamentos arraigados e até onde ele chega. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi numa conversa que ele teve com, acho que foi com Lízias, não me lembro aqui, estou procurando o capítulo, mas não me lembro. É sobre como era nosso lar e como que ele chegou a ser. Porque ele também não era essa perfeição, esse lugar de perfeição, de estudo, de tudo. Ele era um lugar onde todos achavam que estava lá, que eles foram para lá, tocar arpinha, que aquilo lá era uma grande nuvem, e eles estavam lá para comer, beber, dormir, fazer festa. Enfim, fazer festa não, desculpa. Mas para eles estarem, ter uma boa vida que era uma sequência do plano terreno deles. E isso me chamou a atenção, porque foi preciso que o ministro, ele colocasse, ele fosse duro para que as pessoas, mesmo lá, já desencarnadas, já estando lá no nosso lar, elas tiveram que passar por um grande aprendizado e amadurecimento. Então, eu achei isso fenomenal, porque é um todo que cresce, é um todo que amadurece. e hoje eles oram pela plenitude e pela paz daquele lugar. E antigamente, eles queriam só usufruir daquele lugar. Então, foi um amadurecimento bem legal. Capítulo 9, isso. A gente fala sobre alimentação. Eles ficaram seis meses, porque eles queriam ter a mesma alimentação que tinham como enquanto encarnados. E aí, eles precisaram ficar seis meses ali só no fluendo do lado da água depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu ao Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. 21 anos. Então, bem. Pois é, há grandes esperanças ainda. Ah, sim? Não, é uma esperança. O tempo é o nosso maior aliado. Aqueles que gostam de um churrasquinho, né? Tô livre, tô livre, gente. Tô livre. Eu acho que esse livro também é um hino à esperança. Nada está pedido. Você pode ficar, porque passa muita esperança. Ele é uma, eu acho assim, ele é uma, a prática da teoria do espiritismo ali, tudo que o espiritismo, todos os postulados, em cada capítulo você encontra. Então, é a prática. Olha só o que vai acontecer. Porque tem a história dele, mas junto tem várias histórias, aí você percebe, assim, todo realmente o que acontece depois do desencarne, né? Mas é um hino de esperança, porque se uma colônia, espiritualmente, ela também desenvolve, né? Aqueles... Imagine nós. Então, a gente pensa, pô, então, ainda há esperança pra você. Eu, quando eu li o livro, foi assim que eu me encontrei ali. Mas eu acho que, além de esperança, ele chama muito a atenção de cada um de nós, nos chamando à realidade. Porque nada, nada vai ser feito, nada vai acontecer, se não for feito, se não for fruto de trabalho, de aprendizado, de entendimento. porque nada vai cair do céu, né? E aí, Ione? Cadê a Ione? Cadê a Ione, que não fala nada? Eu estou comentando da Ione, cadê? A espécie... Eu li esse livro há muito... Primeiro eu assisti o filme e aí eu fiquei muito interessada em conhecer os detalhes do livro. Então, eu acho que o importante é que ele apresenta a colônia que foi fundada no século XVI pelos portugueses desencarnados no Rio de Janeiro. E que, em 1943, já tinha um milhão de pessoas, homens e mulheres. Então, ele nos faz conhecer o que é uma colônia, como é ministrada essa colônia, os vários ministérios, todo o trabalho que eles têm lá dentro e as coisas importantes, que é a alimentação, que a Lilian acabou de dizer, que eles demoraram 21 anos para poder ter uma alimentação como uma inalação de princípios vitais da atmosfera e a água fluidificada. E para os novos que chegam é a sopinha e o suco. nos faz conhecer o bônus hora, que nós não tínhamos ainda ouvido falar em nenhum outro livro, que era o trabalho que eles vão ganhando esse bônus hora, e depois eles podem aplicar ou conquistando sua casa, ou auxiliando alguém necessitado, ou um outro livro que eu li, que eles poderiam assistir peças de teatro, e o aerobús, que eles utilizam como se fosse o nosso metrô, para que eles possam se locomover de um local ao outro, para os novos, porque lá no finalzinho ele consegue fazer a rolitação junto com a enfermeira Narcisa, quando eles voltam da terra, quando eles voltam para o nosso lar da terra. É o momento que ele consegue fazer a rolitação. Então, essas informações da colônia são essenciais, porque nos faz ver como é a alimentação, a locomoção, o que eles ganham com o trabalho em relação ao próximo, e a história da rolitação, que nós ainda não tínhamos ouvido, não tínhamos visto em nenhum outro livro. Aí vem a parte da vivência do André Luiz, e que ele vai apresentando através das histórias, como a Mônica disse, e lembrando que também, em um determinado momento, irrompeu a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e que, em um determinado momento, eles pediram 30 mil voluntários para ajudar todas as pessoas que estavam desencarnando naquele momento. Outra coisa que eu fiquei impressionada, que eu deixei anotado, foram as histórias dos enfermos, que ele aos pouquinhos ia contando, a história do Francisco, que via o seu próprio corpo sendo devorado pelos vermes, do pai, que tinha sido envenenado pelo filho, porque queria receber a herança, e a pior de todas, que é a Mulher Vampiro. É um capítulo inteirinho falando dessa mulher, que ela tenta entrar no nosso lar por um dos caminhos, e que o André Luiz até fica com dó dela, porque ela, coitadinha, estava lá no meio louca, querendo entrar de qualquer forma, pedindo clemência, perdão, e aí um dos, o instrutor, o Luizias, e algumas pessoas que estavam lá disseram que ela não poderia entrar, para ele observar o perispírito dela, que havia 58 pontos negros, que eram as marcas dos abortos que ela havia praticado. Então, eu fiquei realmente impressionada com a história dessa mulher, porque o perispírito estava marcado. Outro ponto que eu achei interessante é que os cães e íbis, os pássaros, traziam as pessoas, a patrulha, vinham com a patrulha do umbral. Então, quer dizer, eles utilizam animais, utilizam os pássaros para ajudar no umbral. E aí ele explica que o íbis é um pássaro que consegue dissolver os pontos negativos, as influências negativas, por isso eles utilizavam esse pássaro. E outra coisa que eu também fiquei muito surpresa, é que ele encontra duas ou três vezes a mãe. E na segunda vez, o anteluiz dorme em perispírito. E o seu corpo mental vai às esferas superiores encontrar com a mãe. Então, quer dizer, entre o perispírito, sempre falamos, e o espírito, ainda existe uma outra camada, que é o corpo mental, que foi essa camada que ele utilizou para encontrar a mãe nas esferas superiores. Então, eu achei também interessante, porque ele vai explicar esse corpo mental que existe, o perispírito e o espírito, lá no Evolução em Dois Mundos. Aí ele fala muito mais desse corpo mental, como é que isso funciona como uma proteção para o próprio espírito. E ele encontra a mãe já no final do livro, e a mãe fala do pai, que o pai reencarnou, vai reencarnar compulsoriamente, porque ele estava lá nas zonas trevosas e tal. E eu lembro, num outro livro, também dessa série, que diz que ele encontra o pai nessas zonas trevosas, e que ele perdoa o pai e tal. Mas acho que é isso, já falei muita coisa. Tem dois pontos aí, lá no começo, que depois eu já perdi a sequência. Sobre o bônus hora, que tem uma coisa muito interessante sobre o bônus hora. Você vai adquirindo ali aqueles bônus, não é isso? Me restreça quem é mente aí. E aí, se por acaso você precisa encarnar, aquilo lá não fica para ninguém, não fica como reserva para outra. É devolvido, então, para o Ministério. Eu achei isso muito interessante. Outra coisa interessante sobre a volitação é que a Narcisa fala que, olha, a gente muito... Lá tem muitos que já sabem volitar, mas não fazem isso porque tem muitos outros que ainda não conseguem. Então, aí a gente vê que dentro da colônia nosso lar também tem vários níveis evolutivos. Isso eu achei muito interessante. E até dentro da própria colônia também tem isso, porque tem uns que já sabem volitar, já conseguem, outros não. Então, ali eles optam por ninguém volitar justamente para o outro me sentir superiorizado, enfim. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Agora, do capítulo que a Vera falou sobre... Do encontro dele, né? Que ele estava com aquela senhora do lado. Quando ele foi pedir o emprego? Acho que a Maria podia fechar o microfone dela enquanto ela está mexendo nas coisas para não fazer tanto barulho. Perdão, perdão. Eu não ouvi o que estou falando, né? Estou nem ouvindo. Sobre a mulher ociosa, gente. É fantástica aquela parte, né? Ah, também. André ficou lá, né? Ali sentado, esperando, esperando, aí colocou lá aquela mulher junto com ele, já para o quê? Ali já foi um aprendizado para ele, né? Sim. Não acharam muito interessante isso? Também. E ali ela, quer dizer, ela queria... Ah, eu quero, mas... Mas quantas horas a senhora trabalhou? Quantas horas ela tinha? Trezentas? Acho que é trezentas e alguma coisa em seis anos que ela estava lá. Seis anos. Seis anos. Então, já vemos. Enquanto que a Veneranda já tem um milhão de horas. É, trezentos e quatro. Ah, existe um outro ponto. Quando, no final, ele ajuda o novo marido da esposa que estava com pneumonia, ele se enfraquece. E aí ele pede ajuda para a Narcisa, a enfermeira. Ela vem para ajudá-lo e eles vão para o campo. E ela pede auxílio dos servidores do reino vegetal. É. Então, quer dizer, nós também temos espíritos dentro dessa nossa mata atlântica toda que ajudam, que auxiliam ao refazimento dos próprios espíritos quando estão aqui na Terra. E essa informação aparece em outros livros dele também. Esses seres são os elementais. Tem alguma coisa, Aleta? Tem uma leitura a respeito porque eles estão dentro de uma fase da evolução. Eles ainda não são humanos e já passaram da fase animal. Então, eles estão numa fase ainda de ajuda. Eles cuidam da natureza. Tem uma leitura bem interessante. De evolução. De evolução. Isso. De transição seria mais ou menos isso. É. Mais ou menos isso. É. Outra coisa que a Ione até mencionou sobre a... Quando ele vai visitar lá a mãe, né? Que ela fala que vai precisar reencarnar novamente. Aí ela fala que o espírito mais evoluído, o espírito inferior não pode ir às esferas mais evoluídas, mas o superior pode descer à inferior. do olho. Então, isso também é uma base doutrinária. Né? Essa? O mais... Como é? Como que é aquela... Quem pode o mais... Quem pode o mais... Pode o menos. Pode o menos. Quem pode o menos... Não pode o mais. Não pode o mais. Mas tem uma frase do Mário também, né? O Mário sempre cita isso. Sim. A Stephanie está quietinha. O espírito vampiro. E a Stephanie, você quer falar alguma coisa? Era legal, né? O capítulo 7, quando ele pergunta onde que está a mãe, né? Aí o Elisias dá uma explicação pra ele que faz a gente pensar, né? Sobre o que a gente tem que desejar. Aí ele fala assim, Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais. A saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou por outros termos, vontade ativa. Trabalho, persistência e merecimento justo. Eu achei que isso se encaixa perfeitamente aqui, né? Onde a gente está. Porque a gente tem que saber... Como que fala? Pedir, né? Desejar uma coisa que realmente vale a pena. Não sei. Fiquei meio confusa agora. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É o mesmo caminho. A gente aprende lá pra praticar que... E é esse caminho aqui. Que você saber desejar, você fazer por onde, né? E que também ter o merecimento. Às vezes a gente faz por onde, a gente faz tudo. Mas ainda falta um pouco. É com as batalhas do espírito também, de tudo que a gente tem, né? Tudo isso aí é um protocolo também. Ele precisou trabalhar um ano pra poder ter o merecimento de visitar a família. Sim. E não foi só o trabalho. Na verdade, ele precisava do amadurecimento espiritual pra poder enfrentar a prova. Exatamente. Exato. Porque às vezes a gente deseja alguma coisa, a gente quer algo, mas você não está preparada pra aquilo. Então, você não tem um amadurecimento ainda. Então, às vezes, não. Pera lá. Precisa passar mais um tempo, você amadurecer, pra você saber gerenciar tudo que vem pra você. Tanto ele não estava preparado, mesmo com todo esse preparo que ele teve antes, que quando ele chegou na casa dele e viu a mulher dele casada com outro, ele já estava sendo submetido lá pra zona umbralina. Porque aquilo desestruturou todinho ele, né? É isso. Então, isso é uma coisa que faz com que a gente pense também. Porque nós somos muito falíveis. A gente tem que vigiar muito os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Que é isso que faz com que a gente possa caminhar pra frente. Porque se a gente não vigia, a gente é deixado levar. Por nós mesmos, o que é pior. É. Outra coisa que eu achei interessante no capítulo 35, do reencontro dele com Silveira. Silveira. Aí a gente vê como realmente ali a consciência é tudo, né? Não tem mais nada que encubra nada. Ele ficou ali no... Ele reconheceu o Silveira. Né? E ele ficou naquele sentimento de remorso, assim. É. Né? Caramba, e agora? Olha, e aí Narcisa vai, o que incentiva ele ali? Vai lá. Aproveita a oportunidade. E o que que ele... O que que Silveira responde que eu achei, assim, na verdade, não, olha. Eu só tenho a agradecer ao seu pai, porque, na verdade, ele foi um bem feitor pra mim. Aquela coisa do... Nós devemos ter nos nossos inimigos reconhecer neles o instrumento de aperfeiçoamento. Né? E foi... Silveira realmente buscou, viu isso, né? Ele foi privado das possibilidades materiais, mas... Proporcionou o quê? Que ele fosse atrás das espirituais. Então, é mais um ensinamento aqui também, né? Então, foi... Ele se defrontou com duas situações de... E ele apoiou o pai, né? Foram duas coisas aqui muito ruins que ele fez, que ele precisou... Se deparar... Primeiro foi o Silveira e depois a Elisa. É. É isso aí. Outra coisa que é interessante é sobre o sonho que ele teve, né? Aquela que a gente aprendeu já, que tá no Livro dos Médiuns, sobre o... Quando nós estamos aqui, estamos... São doutrino, né? É corpo, material, perispírito e espírito. Estamos encarnados, quando vamos em desprendimento, é o perispírito. Mas lá também eles têm... Precisa o quê? Do desprendimento para poder ir numa esfera superior, porque ele deixou o corpo perispiritual na colônia e foi somente o espírito. Isso, porque também é mais um ensinamento doutrinário. E a questão da Veneranda, aquela mensagem que ela deu sobre o pensamento. Eu achei bárbaro também. Ela disse que o pensamento é uma língua universal, a criação mental é quase tudo em nossa vida. E, na verdade, é isso que a gente... Também é falado muito sobre isso, né? A questão do pensamento, que, na verdade, é o pensamento que comanda tudo. O pensamento cria e já está feito. Então, nós devemos o quê? Nos doutrinar a controlar o nosso pensamento. Porque isso é o princípio aí desse amadurecimento também. É o domínio da mente, né? A mente, ela sempre está girando. Então, quando a gente começa a dominar, você começa também a saber selecionar os pensamentos. Pensamentos bons, tudo nasce aí. Então, quando você começa a fazer esse exercício de domínio da mente, de entender que tudo... Primeiro, o entendimento, que tudo nasce na mente. Aí você começa a selecionar os seus pensamentos. Opa, estou pensando torto, não é assim que pensa. Então, você vai... É aquela... Sempre o exercício de vigiar. Vigiar você. Vigiar quem? Os seus pensamentos, né? Que os pensamentos é que te levam. Ele é que cria. Então, quando a gente vê cada capítulo, são ensinamentos em cima de ensinamentos. É a doutrina na prática ali. Mostrou a vida de alguém, de muitos, não só de alguém, no plano espiritual. Tudo o que acontece na hora que você chega lá e todo o caminho que também você tem a fazer lá. Que não é só aqui, né? A gente... Assim, muitas pessoas falam, ah, eu já fiz muito, então eu vou chegar lá e tá tudo... Como lá no início, a própria colônia achava que tinha que só usufruir. Mas não, a gente tem muito caminho ainda, né? E os pensamentos é que gerencia essa caminhada, né? Bem interessante. Como que a frase que a gente sempre ouve por aí, né? Mônica? Quando alguém morre, descansa em paz. Descansa em paz. É mesmo, descanse em paz. Descansou, ele agora descansou. É, então. Antigamente essa frase sempre me batia estranho. Agora, então, eu até... Porque dá vontade de até rir. Falar, nossa, descanso, não, não. Não tem descanso. Não tem. E o mais interessante também, coisa muito legal, é que, na verdade, lá é uma continuidade daqui, né? O noivado do Lízia, você vê, eles ficam noivos, eles casam, né? É uma... Claro que tem uma forma diferenciada daqui, né? Mas existe. E aquela... A relação do Tobias, gente? Que eu achei assim... Eu não lembrava dessa parte, mas quando eu li esse livro, foi... Sei lá. Acho que foi em 2015 que eu li esse livro. Eu não lembrava mais dessa parte do Tobias, que ele morava com as duas esposas. As duas esposas, certo. Né? E já era o sentimento ali de... Fraterno, né? Tipo, irmãos. Exatamente. E é interessante que... Que, assim... Você vê aquela relacionamento... Aí você fala, nossa, então... A fraternidade é o amor universal. É quando você sai daquela coisa, eu e você... Porque... Quantas vidas a gente vê, né? Quantas vidas cada uma aqui já teve? Quantos companheiros? Quantos isso? E é aquela coisa. Aí a família universal vai se transformando numa família. Né? Cada vez mais vamos nos amando e vai... E chega lá, você pode encontrar, sim. Aí vai definir a sua conduta. Se você vai amá-los universalmente ou vai um brigar com o outro. É a evolução. É o grau evolutivo mesmo, né? É interessantíssimo. Essa coisa da família universal, eu... Assim, eu acho que é muito parecido com a antena do Wi-Fi. Sim. Né? Porque quanto mais você evolui, mais você vai ampliando essa... Essa família espiritual, consequentemente, amor aí universal, porque você só vai ampliando o conhecimento de espíritos, né? Enfim. Eu acho que é... É a anteninha. E aí a última prova dele, né? Na verdade, foi todo um treinamento ali. Né? Um ano de treinamento para a prova final. O Enem. O Enem. E era o que? Ir lá na casa, em casa, né? Para... E auxiliar. E ali o exercício do perdão. Isso. Do amor realmente incondicional, fraternal. Exato. Interessante. E todo um preparo, né? Porque se ele tivesse ido antes, nada disso teria acontecido, né? Seria bem problemático. Então, é tudo preparo, não tem jeito. E aí, o que que ele ganha com isso? Quando ele passa na prova, o título de cidadão de nosso lar. Sim, cidadão de nosso lar, exatamente. Finalzinho. Então, é um livro, assim, que realmente, como a Mônica colocou no começo, né? Que nos dá muita esperança, realmente nos dá mesmo. Que é um livro que mostra que, apesar de todas as situações que você viveu, que ainda há uma segunda chance, né? Mas, para isso, há necessidade do que? Do trabalho. Ardo. Para esse desenvolvimento, né? Então, não é simples assim, não. Você pode, olha, você vai conseguir chegar lá, tá? Mas você tem que correr atrás, né? Mostra bastante a misericórdia de Deus, né? Que, assim, há inúmeras chances. Você pode errar, mas se você realmente, realmente, se modificar, realmente quiser modificar tudo isso, você vai ter chance, porque você vai estar com essas pessoas, vai encontrar, seja em espírito ou não, você vai poder auxiliar, você vai voltar. Então, assim, é a misericórdia de Deus, é o amor, né? O quanto Deus nos ama, apesar de a gente ser imperfeitos, falhos, apesar dos pesares. Eu sempre penso assim, apesar dos pesares, realmente Deus é misericordioso de um amor imenso, porque, além de tudo, ele traz, chega até nós, né? Um livro desse, uma série desse, porque esse é o primeiro, e as outras séries vão só encadeando todo o ensinamento espiritual. Ou seja, não tem como, foi quatro milhões que assistiram, foram não sei quantos que leram até hoje, isso aqui. Não tem como, no estágio que a gente está, falar assim, mas chega lá e fala, mas eu não sabia disso. Não tem, não tem. Eu não digo nem nós, assim. Estamos nessa lição do evangelho, né, Miriam? Não é isso. Essa lição. Muito será cobrado de quem muito foi dado. Então, não podemos dizer que não. Eu acredito assim, nós, espíritos, não tem nem como falar mesmo. Mas veja bem o quanto, quantas pessoas que não são, não seguem a doutrina, assistiram, viram, têm acesso. Então, Deus é misericordioso porque ele coloca para todo mundo hoje. Então, acho que o evangélico, qualquer espírito chega lá, não vai, ah, mas eu não sabia de nada disso, não tem como. Ainda mais aqui hoje, assim, ó, pela internet, essas antenas levam para todo lugar, né? Então, é a misericórdia. Mas é tudo de acordo com a evolução do espírito, né? Aqueles que ainda não conseguem entender, também vão... Porque, na verdade, o que a gente precisa sempre lembrar é a caridade que é, né? É a caridade que salva. Exatamente. Não tem salvação sem a caridade, não é isso? Não adianta você entender tudo e não... Né? Fora da caridade não há salvação. Então, é essa caridade que, na verdade, também vai salvar aqueles que não entendem a doutrina espírita ainda. Sim. Porque se ele faz o bem ao próximo, se ele ama ao próximo, ele já está ali, né, fazendo o que é de... exigido para aquela etapa dele, entendeu? Sim. Mas, para a gente que conhece, minha filha... Eu acho que, independente da fé que você professe, né? É a tua fase que você está aqui desenvolvendo e que você está vivendo. E é em cima dessa sua vida, dessa sua vinda e dessa sua passagem aqui que você vai ser cobrado. O muito que te foi dado dentro dessa sua profissão de fé é o que vai ser levado em consideração. Então, a gente não tem um fiel da balança voltado para qualquer fé que seja professada, mas sim em função das atitudes que você tem na sua vida, né? Com certeza. Então, minha gente, mais algum comentário? Lilia quer fazer a conclusão? Eu acho que... Acho que a gente já falou tudo aqui, né? É bem interessante. Eu queria finalizar depois com uma prece que tem na página 279, que me toca bastante. Mas, se o pessoal quiser falar alguma coisa, eu acho que... A gente só... Colocaremos o... A gente vai continuar lendo as obras de André Luiz, né? No decorrer de 2021. Vamos ver se a gente consegue ler mais dois, pelo menos. Excelente. Agora, esse até é uma leitura mais fácil, mas quando ele entra na parte científica, aí fica realmente mais difícil a leitura, né? Então, mas vamos tentar ir ler... Missionários... Missionários, ele dificulta um pouco, né? Mas em Mensageiros da Luz, ele vai dificultar um pouquinho mais. Então, vamos começar com Missionários, talvez no ano que vem, dar um tempo, ver como o pessoal vai, para depois passar para os Mensageiros da Luz, para não ficar muito usado. Mensageiros são dois? Qual que é o dois? Mensageiros, Missionários da Luz e Mensageiros. Primeiro Mensageiros, depois Missionários da Luz. Fazer primeiro Mensageiros, né? E depois dar um tempo para que o pessoal respire, ter uma leitura um pouco mais leve. A gente coloca uma leitura mais fácil. A gente precisa ver agora... Mas o próximo livro marcado é os 50 anos depois. Não, é. A gente está falando isso para o ano que vem, Ioni. Na sequência da obra. É, aí o que a gente... Não, a sequência da obra seria o Mensageiros para o ano que vem, tá? Mas na nossa sequência aqui, na nossa sequência aqui, a gente tem os 50 anos depois, Transição Planetária, e finalizar com a Abadia. Não, é o da Ioni. 50 anos depois. Da Ioni. Recordações da Mediabilidade. Recordação da Mediabilidade. Não, Ioni, a gente fez uma mudança. A gente fez uma mudança que a gente ia finalizar com o Abadia de Aragoça. Com o Abadia de Aragoça. Com o Abadia de Aragoça. O Abadia de Aragoça mudou. Isso. E os meses da hoje para janeiro. Isso. Isso. Então, o que eu vejo? A gente teria que ver se um mês é suficiente, porque a gente tem visto a dificuldade que as pessoas estão tendo para a leitura. que daí a gente estaria se encontrando no dia 10 de novembro e depois no dia dezembro, no dia 8 de dezembro. Eu acho que ler 50 anos depois, eu não sei como que o pessoal está, se isso vai ser tão fácil para a leitura. Mas 50 anos depois é um dos menores livros desses, dos cinco, do Emanuel. Não, sim, sim, Ioni. É só uma questão da facilidade das pessoas estarem assimilando essa leitura. Sim. Para o todo. Para o todo. Então, a gente vê qual que nós vamos ler, por quanto tempo, porque nós vamos finalizar com a Abadia de Aragoça. Ou nós vamos direto para a Abadia. Como que nós vamos fazer, Miriam? Bem, eu acho que a gente podia fazer uma votação aqui, como a gente vai fazer isso. Porque, olha, o que a gente pode fazer? Como é encontrar online, a gente pode colocar, estender, hoje já é dia... Hoje nós estamos no dia 13. 13. Quer dizer, a gente teria que ler esse livro até o mês... Dia 10 de novembro. Até dia 10 de novembro. Então, o que a gente pode fazer? Para ler os 50 anos, a gente pode colocar ele mais para o final de outubro e colocar o Abadia, tipo, para 20 de dezembro, por aí. Para também não entrar no Natal o nosso tudo. Para conseguir colocar esses dois livros esse ano. Olha, dezembro nós teríamos que fazer ou no dia... A segunda, terça, é dia 8, ou dia 15, no máximo. Porque dia 22 a gente vai estar na semana de Natal, Miriam. Aí vai ficar complicado. Ah, sim. Então, no máximo, dia 15, que seria a terceira semana. O Abadia de Aragosa, ele é pequeno, né? Não tem assim... É uma leitura... É uma leitura... Então, acho que talvez a gente consiga fazer os dois. Se a gente fizer o próximo livro, a nossa próxima leitura, para o dia, por exemplo, para o dia 17 de novembro, e aí a gente colocar... Ou do dia 24 de novembro, por exemplo, e aí depois a gente fazer o encontro do Abadia no dia 15 de dezembro, eu acho que dá tranquilo. Ah, ótimo. Então, fechou. Então, vai ficar os 50 anos depois? 50 anos depois. É esse ou vocês preferem o da Ivone? Olha, eu deixaria o da Ivone para depois. Eu faria isso, porque nós temos uma porção de livros do atendimento fraterno, nós vamos entrar numa fase de pesquisas, de leituras, e são diversos livros. Então, vai ser muito... Pelo menos estou falando por mim, estou aproveitando, já que todo mundo está falando. Vai ser muito difícil eu conseguir ler os 50 anos depois e mais todos esses outros. Então, poderia ser um menorzinho nesse meio. O da Ivone? Pode ser. Aí que tem... Nós temos o da Ivone e o do... e o 50 anos depois. Nós vamos finalizar, nós vamos supor que a gente recebe com a abadia. Agora, nesse momento... O que é um romance? Fica muito mais fácil para que a gente leia. A leitura é muito mais fluida do que o da Ivone. O da Ivone tem muito mais termos técnicos. A cada capítulo, ela primeiro explica alguns fenômenos para depois contar a própria história. Então, é o livro mais difícil. É, o da Ivone eu não li ainda. Então, também... Eu também não tenho. Eu também não tenho. Bem, vamos fazer o seguinte. A princípio, vamos ficar com... 50 anos depois, né? Vamos ver se a gente consegue, né, Vera? Porque realmente a gente vai ter... Nós vamos ter muita coisa. Por isso que eu estou... Fora a leitura agregada, né? Nós temos, olha, nós temos o Transição Planetária. Nossa, já lemos. Nós já lemos. Aliás, desculpa, desculpa. Está lá embaixo. É os 50 anos, recordações e abadia. Isso. Não sei. Não seria recordação. Eu, particularmente, eu acharia recordações. Ele é fininho, ele não é um livro grosso. Vamos dar uma olhada lá, depois a gente comenta. Isso, aí a gente coloca, vocês colocam no site. Vamos deixar. Vamos deixar marcado, então, já os encontros. 24 de novembro e 15 de dezembro. Isso a gente deixa fechado. Ah, já vou marcar. E agora a gente só resolve a questão do... Ah, da recordações da mediunidade ou 50 anos depois. E congelou tudo. Voltou. Voltou. Então, está vendo tudo. Então, está. E para o ano que vem, então, a gente está já estudando os livros do ano que vem. E aí, até o final do mês, a gente já passa a lista, para a gente já ir providenciando. E aí, sim, como a gente vai entrar com a série André Luiz, então, a gente vai fazer mais passados. No mês que for livro do André Luiz, a gente vai ter um mês a mais para poder ler, tá? E não adianta também ler a corrente do Tanarã, tem isso, é. Tem várias coisas para fazer. Também não assimilar. Então, aí não tem porquê. A gente tem a eternidade para ler tudo. Está aí, está lá. Claro. Eu vou levar a colinha. Quando eu desencarnar, eu vou levar a colinha para voltar depois e encontrar a minha biblioteca. Não precisa ali, está guardado. Não, para eu encontrar meus livros depois. Eu também, eu também. Está bom. Então, está bom, meninas. Então, para encerrar, a gente pode pedir para a Mônica, né? Já que a Maria, que chegou hoje, fez a oração. A Mônica, perdido. A Lilian falou de uma prece que ela queria fazer. Ah, sim. Mas antes da prece final, você faz a finalização, eu só quero ler esse aqui. Tá. Acabou. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te firas do mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas dessa vida superior. Aguardo por ouvir risonho, espera por nós que um dia volveremos a alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do carinho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, do consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício e a bondade, a sublime claridade das tuas lições do bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cúmulo da montanha, vem conosco orar também. E assim, vamos continuar nessas vibrações de paz, de amor, de tranquilidade, e vamos elevando os nossos pensamentos, vamos abrindo os nossos corações, e agradecendo ao Pai, tudo de bom, que hoje nós pudemos desfrutar dos ensinamentos do Mestre. Agradecidos que estamos, rogamos a Deus, nosso Pai, que permita que os Espíritos consoladores estejam ao nosso lado, nos intuindo, nos modificando internamente, nos preparando para o retorno à pátria espiritual. E, Pai, enquanto nós retornamos, que podemos, possamos avançar, que possamos nos unir, que possamos lavar corações e mentes, que possamos ir ao encontro do próximo, que possamos ir ao encontro do auxílio, da bondade e do amor. Agradecemos a toda espiritualidade que nos abriu nossas mentes para a compreensão, os nossos corações para o amor. E, assim, agradecido que estamos, encerramos este momento com a prece que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu poder reina o glória para todo o sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, meninas. Beijo. Estou encerrando a gravação. Beijos. Boa semana para todas. Para todos nós. Obrigada. Para todos nós. Tchau, gente. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo.